Aqui é a Penha, Venda vagabundo, quem sabe nessa porra É o macio maluco, aqui é a Penha, Venda vagabundo, quem sabe nessa porra É o macio maluco, cada um com baseado na covilha do gordão É o mano cara de mão e só fuma no balão Esse é o ponte da pé, que só fuma no balão Cada um com baseado na covilha do gordão É o mano cara de mão e só fuma no balão Esse é o ponte da pé, que só fuma no balão Aqui é penha, vem da vagabundo Quem sabe nesse porra é um macio maluco Aqui é penha, vem da vagabundo Quem sabe nessa porra Quem sabe dessa porra, é o macio maluco Aqui tem a canha, tem da vagabundo Quem sabe dessa porra, é o macio maluco Cada um com baseado na covilha do gordão Cada um com baseado na covilha do gordão É o mano cara de mão, que só fuma no balão Esse é o bote da fé, que só fuma no balão Cada um com baseado na covilha do gordão Cada um com baseado na covilha do gordão É o mano cara de mão, que só fuma no balão Esse é o ponte da fé, que só fuma no balão Aqui é a penha, vem da vagabundo Quem sabe nessa porra, é o macio maluco Aqui é a penha, vem da vagabundo Quem sabe nessa porra, é o macio maluco Quem sabe nessa porra, é o macio maluco O macio maluco